Polícia de São Mourão investiga um caso de agressão a uma mulher durante as comemorações de Ano Novo, na Praça da Bandeira. A vítima levou um soco de um homem. Nós vamos falar agora, novamente, com o Rodolfo Pardini. Rodolfo, que confusão, como os policiais costumam dizer, que desinteligência. E aí o homem só confirmou a desinteligência e covardia e partiu para cima da mulher. Que absurdo. É bem isso, Sérgio. Desinteligência e covardia, principalmente, porque esse homem acabou se envolvendo em uma briga que, inicialmente, começou com duas mulheres. Elas estavam ali comemorando a virada de 2003 para 2024, quando elas começaram a confusão, começaram a se estapear. Inclusive, tem imagens que mostram o momento em que elas estavam brigando, essas duas mulheres. A gente vê aí, ó. Vamos ver só um pouquinho essa confusão rolando, ó. O fato é que elas começaram a se estapear e aí um homem acabou também chegando na confusão e deu um soco. Teria dado um soco em uma das mulheres e a mulher acaba também caindo no chão. Se não bastasse essa confusão no dia do Réveillon, que deveria ser uma festa, uma comemoração, no outro dia continuou um outro capítulo dessa história, porque o homem que se envolveu e que acabou agredindo uma das mulheres, ele foi até a casa dela para tirar satisfação, Sérgio. Ele ameaçou a mulher, segundo o que consta no boletim de ocorrência, ameaçou também familiares dessa mulher e claro que todo mundo acabou indo parar na delegacia, foi conversar mais pertinho com o delegado, porque agora esse homem vai responder por agressão. E a mulher que foi agredida por ele, segundo o consta também, ela deve passar ainda hoje por um exame de corpo de delito, porque é a suspeita de que ela tenha fraturado o maxilar. O que seria uma festa acabou sendo uma confusão e a gente acabou noticiando, né? Um vexame dessas pessoas que, infelizmente, participaram dessa cena lamentável, Sérgio. É, quando você disse aí que o sujeito foi lá na casa da mulher, eu pensei que ele tivesse ido lá pedir desculpa, que seria o mínimo, né? Mesmo assim não eximiria de ter uma punição aí por parte da polícia, que agrediu covardemente a mulher, você viu, deu um cruzado de direita, a mulher caiu no chão, poderia ter matado, eu já conheço casos, Rodolfo também, de casos de agressão de homens, que tem mais força, né? O físico do homem poderia matar a mulher, causar uma lesão mais grave. Que absurdo isso, momento de desinteligência no momento de festa e um péssimo exemplo também para as crianças que estavam lá. Muito obrigado, Rodolfo, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui no estúdio, direto de São José do Rio Preto, para toda a nossa região.